Música Ora boas pessoal, eu sou o Arctic Thunder, sejam muito bem vindos ao meu canal Este é mais um vídeo de Need for Speed Underground 2 E depois de alguns comentários de alguns de vocês estarem a pedir mudanças, eu fiz algumas mudanças Já tenho um carro novo, eu disse que ia escolher com vocês Mas eu só para mudar por agora, durante 2, 3 episódios, vocês é que sabem, já comprei um carro novo Também para não fazer este episódio com o anterior, com o Honda Civic Vai haver algumas mudanças Este é o meu carro novo Já andei a Tunal, já andei a Pintal, já andei a Marical Como podem ver, cor de rosinha, muito bonito Eu já fui fazer umas corridas, fiz umas corridas por fora Apenas vou fazer capas de revista agora E estes eventos URL E depois, além disso Apenas vou fazer também as corridas contra aquelas que tem um xizinho no mapa É só o que eu vou fazer pessoal E eu, para agora, para começar o episódio em grande, onde é que eu estou, que eu não sei Onde é que eu estou, vou já começar a fazer com uma destas URL E eu já volto pessoal Pessoal, já estamos aqui de volta, já estamos na corrida URL Estas corridas penso que façam parte da história Eu esqueci de dizer Eu comprei um Hyundai Tiburon GT V6 Eu depois, no fim do episódio, mostro os carros que tenho disponíveis no stand E se vocês assim o quiserem Vamos comprar um carro novo Vou só pôr aqui o GPS para fotografia Eu pensei que estava a fazer a corrida URL Mas, pelos vistos, não Estou a fazer aquelas capas de revista Boa! É bem, é bem jogado Estou a ver que o GPS está a mandar por caminhos muito manhosos Novamente, o GPS anda a problemas Qual é o caminho que tu queres que eu faça Este caminho é bem, bem, bom, vamos dizer Agora lá Está o carro despachado Eu, como disse, é as únicas coisas que eu vou fazer Capas de revista Os episódios e os eventos O URL e as provas de contrato Mais nada, pessoal Boa! Assim nunca chegas lá Eu queria um cor-de-rosa mais choque para o meu carro Sim, para mostrar toda a masculinidade que existe Aqui à superfície Mas acho que não havia Pelo menos Foi o que se arranjou Conseguimos chegar a tempo? Espero que sim Bora lá, bora lá, pessoal Tirar uma foto bonita Este carro faz mais barulho que os outros que eu tinha Do que eu me lembro Faz um bocadinho mais barulho Vamos chegar a tempo Com alguma tranquilidade até Uma coisa que eu também sinto É que ele é um bocadinho mais preso A manoeuvrar Vamos já tirar uma foto Não, vamos lá um bocadinho Só queres ver-me de frente? Olha ali com a roda gigante É isso mesmo, é isso mesmo Com a roda gigante Está perfeito Exibição Para abrir as portazinhas Também já dá para ver as coisas Dá a visão, não é? Também é verdade Vamos lá cá Sinto assim Vamos a sair ação, pessoal Não dá a visão Não, abre as portazinhas E o carro Vamos dar uma foto espetacular Quanto é que nos vai dar 708 Bom prémio, bom prémio E vamos Já que terminamos esta foto Vamos para um evento URL Se faz favor Se quiser E eu já volto Mais uma vez Isto agora vai ser com cortes Também para não Infartar muito Pessoal Já estamos aqui Ao pé da corrida URL O que eu tenho a dizer é Vocês pediram uma mudança na série Eu aceito todas as sugestões Que vocês têm para me dar A série é vossa Acima de tudo é vossa A série é minha Mas acima de tudo é vossa Vocês é que dão as sugestões Vocês é que dizem Como é que estariam de ver Que a série se desenflasse Eu também estava a sentir Uma necessidade de mudança Eu sentia que a série Precisava de uma mudança E obrigado por vocês Terem sido sinceros comigo Dizer que estava a ficar Muito repetitivo A forma que A série se estava a desenrolar E pronto Eu quero mudar isso Pessoal Eu quero fazer Algo que vocês gostem Vamos tentar aqui Ganhar primeiro tudo Esta corrida Aquele carro é muito Delicente para o meu rosto O que está na minha frente É bonito Gostei do carro Sai Zé Sai 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 Eu no fim do episódio Mostro os carros Que há instante Para comprar Se vocês quiserem Que eu compre já Um carro Compramos Na boa Perfeitamente na boa Eu agora estou com este Hyundai Gosto dele Mas é muito Difícil de manobrar Eu sinto isso Ele é preso De volante Pode ser só a impressão minha Mas não interessa Mas gosto gosto O gajo tem potência O gajo tem potência Por enquanto A corrida Está a ser A calminha Sem muitos Subsaldos Tivemos ali Um pouco A disputa Com o seu lugar Esta corrida É com umas curvas Apetadinhas As curvas Apetadinhas Como eu gosto De fazê-las Terceira volta Pessoal Estamos em primeiro lugar Continuamos em primeiro lugar A controlar a corrida Mas tem que ter cuidado Porque eu costumo Fazer as neiradas Sinto-me à vontade E depois Com a incha Com o ouro Bora Eu estou a guardar O nitro Só para o caso De acontecer Uma eventualidade Daquelas que eu estava A dizer Eu relaxar-me E eles quererem Passar-me à frente Está a chover um bocadinho Não é nada bom E atorbejar Não é que isso influencia Diretamente A jogabilidade Só para a Zé Barul Pessoal A corrida Estamos a controlá-la Bem Relativamente bem Eu acho Agora dá-lhe Foi muito Não 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 Continua Continua Assim que está a zíder Eu espero que não se importem Que eu tenha Um carro de cor de rosa Eu gosto Sinceramente gosto Uma cor muito bonita Muito máscula Pronto É o carro da minha namorada Pode ser Vamos ficar assim O carro da minha namorada A pintura está um bocado manhosa Mas eu não tenho jeito Para artes Plásticas Foi o que saiu Vou usar agora o Nitro Só para Só porque sim Para terminarmos mais depressa E ganhamos Controlámos bem a corrida Primeira pista deste campeonato Está feita Vamos para a segunda prova Nós começamos em penúltimo É bom É sempre bom Consigo atropelar ali a miúda Não Ela é fantasma Obviamente Obviamente Agora Agora Eu estou a pensar No próximo carro Que comprarmos Eu Fazer uma pintura Tipo Bandeira De Portugal Eu acho que ficaria engraçado Digam-me o que vocês acham Se gostam Dessa ideia Mas primeiro Eu preciso ganhar mais Uns troquinhos É mesmo a pista Pessoal Parece Se não é É muito parecida Aquela curva ali Se é que já os passamos todos Com uma pinta De tudo caraças Muito bem Não Não é igual É só eu A fazer as confusões Do costume É a memória De peixes Estou a gostar deste carro Eu já tinha feito Umas corridas com ele Uns campeonatos Umas provasinhas Aliás Uns Dogfights E gostei dele Está-se a sair bem Por vezes As mudanças São boas Não é por vezes Quase sempre As mudanças São boas Quando é que para melhor Quando é para melhor A mudança É sempre bem muda Continuamos a controlar Pessoal Eu acho que Os adversários Não têm capacidade Para nos acompanhar Mas é bom Quando é assim É bom se não Eu até Também acho Que estou Acondezido Ligeiramente melhor Pode ser Só impressionismo Mais uma vez Este barulhinho Do motor Muito bom Muito bom Eu acho Estamos a defender A corrida Com uma Relativa Facilidade Surpreende Surpreende Mesmo Estamos a provar Bem Esta aqui Tem que ser Mais a fundo Mas 3 fundos Desvantagem Do adversário Do segundo lugar É muito bom 4 aliás Acho que é uma boa vantagem Tanto alguma imagem Tire de manobra Para cometer erros Mas não é esse o meu objetivo Não é esse Mas parece que Vai acontecer Parece que sim Parece que sim Esses Sheldos São brutais E é todo luminoso E é todo luminoso Dá-lhe gás Dá-lhe gás Não é que aquele nitro Eu tenho adiantado Muita coisa Porque a vantagem As continuam a mim Mas Fizemos bem A estatura Pessoal Estamos já a terminar A prova Estamos na última volta Controladíssima Controladíssima Não sei quantas provas Tem este campeonato Será só duas Três Acaso não tomei atenção A isso Pronto Mais uma mojinha De nitro E está feito Terminamos Segunda prova Temos 16 pontos Já há 4 vantagem E terminou o campeonato Vamos fazer só mais um campeonato Temos aqui uma mensagem O inventário da concessionária Foi aumentado Aumentar uma oferta Com algo realmente valioso É sempre bom Sempre bom Então Mais variedade Para vocês escolherem Penso eu Vamos só fazer este campeonato E fazemos dois campeonatos depois Deve ser novamente duas pistas Duas corridas E vamos a isso Luminar mais uma vez Eu não percebo porque é que eu começo sempre em quinto Primeiro já vai me lançar Teve ali um arranque brutal Então não dás mais Já passamos o primeiro Assim com um bocado de agressividade À bruta mesmo Eu gosto de fazer as coisas à bruta Nem sempre resulta Mas Não custa nada Arriscar Agora agora Hulk Spice Patrocínios e tudo Aqui Hulk Spice Curte o app A Hulk Spice E então A publicidade da Hulk Spice É vital Seis voltas Puxadinho não Primeiro já está Umas seis voltas É muito pessoal Este carro nem precisa trabalhar ali As pervas também são fáceis Esta aqui já é mais complicada Mas Vamos ir bem Carro por acaso Tem uma potência do Carro Curto 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 Tem força ao gás Percebe Tem força Cheira de ouro Deve ser do cor rosa De certeza Bora 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 Dá-lhe Dá-lhe Boa Controladinho Por enquanto Por enquanto Por enquanto E os gás estão tão para trás Gás estão boas para trás Mais um saldo espetacular São sempre brutais E isso Eu tenho que me manter concentrado Se não As coisas não fluem Se repararam Os meus faróis Também são Emanam luz Cor de rosa Para dar às coisas Um ar mais fofinho Já perdi ali muito tempo Ali naquela turba Eu disse que tinha De estar concentrado Vocês já o conhecem Mas os campeonatos Estão muito tranquilos E se estão Eu ainda posso fazer Muitas neiras Mas Até ver Saltar A virar Do a eixo Muito A Muito A Estava ali A olhar Para os meus adversários Os tempos E em muitos pistões Esta curva aqui É manhosa 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 O que é que é que é que é que é um mínimo Vamos parar A quinta volta Ainda falta Duas voltas Pessoal A quinta e a sexta Eu vou começar É É É dar gasto Tem de ser Tem de ser Só para eles ficarem Lá para trás Lá para trás Que é que eu não gosto De ser Nós estamos a clima Aí Estamos a clima Boa Como é que perdemos Tanto tempo Estava em cinco Segundos Passou para dois Ai 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 não ia trabalhar aqui E a direito E a direito Só que mal será que me aconteça alguma coisa, mal será, vou usar aqui um bocadinho mais de gás, ui, ui, bruto, 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 fizeste mal, fizeste mal, não vai-te servir de mais nada mesmo, aí estou a fazer a genera, é na última volta que eu vou perder o primeiro lugar, não pode, não pode, esta curva aqui eu perco sempre muito, mesmo, mesmo, será que este campeonato é de pista única? Que esta é com um grande pessoal? Não sei o que diga... Terminamos a primeira prova, eles conseguiram chegar ao pé de nós, e era só uma pista, pessoal, foi ganha, ganhamos um monte de dinheiro, o que é que ele diz? Outra vez? Ok, mais, mais artigos concessionária, concessionária, pessoal, então vamos lá ver, e hoje há uma opção. Pessoal, estamos na garagem, vou mostrar o que nós temos para nós. temos, Peugeot 206, Ford Focus, Toyota Corolla, Nissan 240SX, que eu já tive e vendi, Mazda Miata MX-5, Honda Civic, que eu tenho, um Amar H2, um Lincoln Navigator, um Cadillac Scalade, este que eu tenho, pessoal, este é o carro que eu comprei, para este episódio, Nissan Sentra SE-R Spec-V, Toyota Celica, um Toyota Supra, bem fixe, gosto da televisão, um Audi A3, pessoal, que também é um bom carro, e um Acura RC-X, SX, Pessoal, está aqui a lista de carros, escolham, digam qual é que querem que eu traga, para os próximos episódios, e por hoje vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado deste episódio, que já tenha sido diferente, mais fluido, e é isto pessoal, estou sempre pronto para ouvir as vossas críticas e sugestões, eu quero que façam mesmo isso. Nós vemos no próximo episódio, espero que tenham gostado, e, fui!